Atenção, a atriz famosa revela que teve uma briga horrorosa com um colega de elenco que também é famoso. Depois disso, os dois ainda precisaram trabalhar dois anos juntos como par romântico. A Fabiola vai se transformar agora em quem? 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 Eu vou virar a... 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 A Guta Stresser. Olha, é o seguinte. Ela falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido ela falar. Nunca? Ela falou sobre a briga que ela teve com o Pedro Cardoso nos Batidores da Grande Família. Ela disse que foi uma briga horrorosa, que estragou a amizade entre eles e que estragou o relacionamento que eles tinham como colegas de trabalho. Pra piorar, eles eram o quê? Um casal, um dos casais principais da série. A Bebel e o Agostinho Carrara faziam um par romântico. E eles foram obrigados a conviver nesse clima pesado por dois anos. Nossa! Agora, a Guta disse um negócio que me chamou a atenção. Que até hoje ela espera um pedido de perdão do Pedro, porque ele a acusou de coisas injustas e inverdades. E que ela só voltaria a trabalhar um dia com ele se ela ganhasse o dobro do valor. Olha, vamos perguntar pra ele o que ele tem a dizer. Danilo Carvalho, nosso produtor, tá entrando em contato. Se ele pediria perdão pra Guta, porque ela tem que esperar até hoje o pedido de perdão.